As imagens foram cedidas pela organização liderada pela Associação dos Pescadores Amadores de Sulina. Foi a nona edição de limpeza do Lago de Salto Osório que envolve empresas, entidades, estudantes e voluntários preocupados com o meio ambiente. Recolheram muito material jogado na natureza. Até pneus foram encontrados. Os defensores do meio ambiente aproveitaram a oportunidade para soltar alevinos no lago. E já começam a se organizar para a décima edição em 2021. Legenda por Sônia Ruberti